O nosso grupo vai fazer a brincadeira Escravos de Jovem Meu nome é Jordana Meu nome é Ana Carolina Meu nome é Andressa Meu nome é Júlia E o meu nome é Bruna Os copos precisam ficar nos... Um, dois, três Escravos de Jovem Jogar, botar, xandar Tira, cor, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jovem Jogavam o cachangar Tira, cor, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jó Jogavam cachangar Tira a cor Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zingue, zingue, zá Guerreiros com guerreiros Fazem zingue, zingue, zá Agradece Mais pra sombra Obrigada